Eu acho que a gente precisava começar a ter um bom entendimento dessa partezinha do texto, lembrando um pouquinho do que nós estudamos, infelizmente as pessoas que não acompanharam o início vão perder um pouco disso, mas seria interessante voltar lá no Telegram para pegar o fio da meada, que é a vergonha tóxica. Ou seja, a vergonha tóxica, em breves palavras, é o resultado do sentimento que a ferida da nossa criança ficou por não oferecer para os nossos pais o que era exigido de nós. Então, é como se os nossos pais desejassem que nós fôssemos algo que nós ainda não sabíamos exatamente o que era. E, portanto, o que para eles era um pedido bastante razoável, para nós, crianças, era um pedido faraônico, era uma coisa enorme, era um processo muito grande. Então, essa sensação de não atender, ela sempre nos perseguiu com um sentimento de vergonha. E é importante que a gente perceba que esse sentimento de vergonha nos acompanha até hoje. Então, toda vez, por exemplo, eu estou aqui falando a vocês em público, com muita gente me olhando, e eu sei que muitas outras pessoas vão me olhar, têm aquele friozinho na barriga, dizendo assim, o que eles vão pensar de mim? Qual é o julgamento que essas pessoas vão fazer de mim? Será que elas vão gostar do que eu estou dizendo? Será que o que eu estou dizendo vai ser útil para elas? Será que realmente eu estou contribuindo com a vida dessas pessoas? Ou será que elas vão dizer assim, Ah, também não me acrescentou nada. Mais um que não me acrescentou nada. Então, essa vergonha tóxica, ela nos acompanha a todos nós, de várias formas diferentes, de vários sentimentos diferentes, de várias maneiras diferentes que esse sentimento se processa em cada um de nós. Portanto, é extremamente importante que vocês percebam e que vocês relembrem das origens dessa vergonha tóxica. Mas o que o texto nos coloca? Ele diz que essa vergonha tóxica, ela acontece, ela vai, de alguma forma, aparecer agora, nesse estudo nosso, através de dois estímulos. O primeiro estímulo que ele coloca é o estímulo de dizer Será que eu posso confiar? Será que eu posso confiar nessas pessoas do mundo? Porque toda vez que eu fui em direção a essas pessoas nesse mundo, o resultado não foi muito bom. Então, é como se eu ficasse com uma sensação Não é seguro me entregar, entregar o meu coração a essas pessoas. Porque quando eu faço isso, eu estou me arriscando demais. Então, é muito arriscado fazer isso. E arriscado por quê? Porque, de alguma maneira, existe uma sensação de estar desconectado daquelas figuras grandes do meu mundo. Por que eu ficava com a sensação de estar desconectado? Porque o nível de conexão que eu conseguia fazer com aquelas pessoas não era tão profundo quanto eu percebia que aquelas pessoas desejavam que eu oferecesse. E, portanto, essa sensação de desconexão me levava para onde? Para a vergonha. Por quê? Porque eu me sentia menos. Eu me sentia, de alguma forma, diferente ou menos incapacitado naquela situação. O outro problema que nós trabalhamos nesse estudo é a sensação de depender de alguém. Então, imaginem, aquela criança era exigida para ser autônoma, para não atrapalhar a mamãe, para contribuir com a família, para contribuir com o irmãozinho, para contribuir com as pessoas, para ser um bom menino, uma boa menina. E tudo isso nos era exigido sem que nós, de alguma maneira, conhecêssemos bem a regra do jogo. Então, essa regra do jogo não era muito definida. Então, isso significava dizer que existia uma sensação de dizer se eu entregar o meu coração a essa relação, eu vou acabar machucado ou machucada. Por quê? Porque depender da aprovação dessa pessoa é muito arriscado. Por quê? Porque eu não sei quais são as regras. E, portanto, nessa hora, eu saio com uma sensação de dizer é melhor eu me fazer isolado, é melhor eu me fazer independente, é melhor eu me fazer separado, porque é mais seguro. E, portanto, se eu não fizer isso, o que vai acontecer? Vergonha. Eu vou passar vergonha, porque, de alguma maneira, eu vou perceber que o mundo não vai me receber da mesma forma que papai e mamãe não me recebem, da mesma forma que o meu amiguinho da escola não me recebe. E, por sua vez, tudo isso vai se somando a essa minha experiência infantil. E, então, esse é o cenário que nós temos que olhar nesse momento desse estudo. E o segundo ponto que o autor coloca é a sensação de dizer ok, eu preciso fazer a experiência das lamentações, eu preciso perceber essas minhas feridas e me autorizar a me lamentar dos meus erros. O que é me autorizar a me lamentar dos meus erros? É aceitar que eu tenho vergonha. E, portanto, eu preciso expor essa vergonha. Eu preciso lamentar que eu não consegui oferecer tudo que as pessoas esperavam de mim. Essas pessoas grandes esperavam de mim algo que eu não tinha absolutamente condição de oferecer a elas. E, portanto, nessa expectativa, eu fiquei envergonhado. E eu preciso perceber de que essa vergonha é tóxica. E eu preciso perceber de que essa vergonha ela não foi justa, de fato, com nenhum de nós, com nenhuma das nossas crianças. Então, nós precisamos agora olhar para isso a partir dessa nova ótica. Porque essa ótica vai ser a ótica que vai me permitir fazer a vivência das minhas lamentações. E eu, então, vou falar para vocês algo que é muito complexo e eu vou tentar ser extremamente breve. Talvez durante a live a gente possa obter mais informações sobre isso. E que é o seguinte. Primeiro, quando a gente usa a palavra lamentação, a gente começa a ter uma noção de que eu estou fazendo um mimimi, que eu estou criando uma fraquezinha, que eu estou criando uma desculpinha. E lamentar não é isso. Lamentar é verificar a verdade que está acontecendo e perceber que essa verdade doeu. E perceber que essa verdade não foi satisfatória para a vivência possível daquela criança, daquela época. Porque não era possível. Porque ela não tinha todos os dados que hoje o adulto tem. Então, é lamentável, sim, a experiência daquela criança. É muito lamentável. E eu, então, vou contar para vocês como que eu encontrei esse lugar de lamentação. isso era mais ou menos em 1995. Eu tinha saído de um emprego maravilhoso na IBM do Brasil. Eu ganhava muito bem. Eu tinha um cargo absolutamente invejável na IBM por todas as pessoas. E tudo isso foi construído a ferro e fogo. mas em algum momento da minha vida eu disse eu quero experimentar mais. Eu estava passando por um momento muito difícil. Eu estava passando por uma reviravolta muito grande que eu já toquei para vocês. E eu, então, resolvi largar tudo e seguir o meu caminho minha carreira solo. E eu decidi ir fundar um estúdio de fotografia que, por sinal, foi maravilhoso. Foi um grande estúdio de fotografia de Campinas. Continua vivo até hoje, só que eu não estou mais lá. O meu sócio ainda continua lá. E esse estúdio de fotografia, então, quando houve a virada da fotografia do jeito que ela era para o digital, esse estúdio quebrou. por que ele quebrou? Porque nós não tínhamos visão de negócio. Porque eu não tinha visão de negócio. E ele quebrou de uma maneira tão veloz, tão rápida, que eu me percebi em 1994 sem dinheiro. Absolutamente sem dinheiro. Eu não tinha dinheiro para me alimentar. eu não tinha dinheiro para honrar os gastos dos meus filhos. Eu não tinha dinheiro para poder me locomover, para poder, de alguma forma, procurar trabalhos no estúdio e tudo mais. E, portanto, eu e o meu sócio, na época, nós começamos a dividir migalhas para poder ter a chance de continuar operando no mercado. e, nesse lugar, então, começou a aparecer problemas sérios, inclusive, de alimentação. Ou seja, todo o dinheiro que sobrava, todo o dinheiro que eu conseguia fazer no estúdio, eu destinava aos meus filhos. E, portanto, sobrava zero para eu me alimentar. E eu, então, me alimentava com o que era disponibilizado ali para os funcionários do estúdio e tal. E, dentro do meu vegetarianismo, eu tinha vantagens nisso. Porque, além de eu comer muito pouco, a minha comida era muito barata. E foi assim, durante mais ou menos uns oito meses, mais ou menos, até que, em algum momento, em algum momento, um amigo meu, um grande amigo meu, virou para mim e disse assim, por que você não experimenta fazer uma vivência com uma pessoa que eu fiz e mudou muito a minha vida, me ajudou muito. Essa vivência se chamava processo Hoffman, Fischer Hoffman. E eu, então, fui procurar esse terapeuta, uma pessoa muito boa, um homem muito delicado. a primeira vez que eu vi um homem tão delicado, tão amoroso. E esse homem me falou, olha, na época, custa três mil e oitocentos reais para você fazer essa vivência e vai começar um agora daqui a vinte dias. E eu não tinha um tostão no bolso. E eu, então, disse, eu falei com esse meu amigo, ele disse, cara, você precisa fazer isso. Você precisa fazer isso. E eu perguntei para ele, você realmente acha? Eu digo, e ele disse, sim, eu acho. Eu digo, eu vou vender meu carro, vai ser a única coisa que eu tenho para fazer dinheiro nesse momento. Eu vendi o meu chevette azul e com o dinheiro do meu chevette azul, sobrou apenas trezentos reais, eu paguei o curso, paguei a vivência. E essa vivência, ela mudou toda a minha vida. E não foi um milagre, porque realmente não existem milagres terapeutas. Mas foi a oportunidade que eu tive de perceber de que eu podia lamentar o que havia acontecido comigo. Que eu podia, dentro daquele pequeno grupo de pessoas que tinham problemas parecidos com o meu, eu podia falar, eu podia me lamentar dos meus erros, eu podia me lamentar das minhas dificuldades, eu podia me lamentar dos pais imperfeitos que eu tive, eu podia me lamentar dos erros que eu tive de entendimento sobre a minha vida, eu podia me lamentar dos erros de maneiras de tomar cuidado da minha vida, eu podia me lamentar dos relacionamentos que eu parti e das oportunidades que eu perdi, eu podia me lamentar do distanciamento dos meus filhos, eu podia me lamentar de tudo isso em um fórum que me ouvia e que também tinha algo a lamentar e nós podemos fazer esse trabalho juntos no decorrer de duas semanas e eu saí dessa vivência com a mesma sensação de fome que eu estava no estúdio, mas dessa vez com uma vontade de resolver o problema que eu nunca tive na minha vida. Eu voltei, eu me lembro, voltei, não tinha como me locomover, peguei a minha bicicleta, saí do Cambuí de Campinas e fui para o estúdio que era na vila no Jardim Proença, de bicicleta, e lá eu encontrei o meu sócio e falei nós vamos dar certo. Meu sócio olhou para a minha cara e disse tomara, porque nem ele também acreditava nisso. E eu então comecei a telefonar para os meus amigos, telefonei para um monte de amigos dizendo olha, eu estou precisando de ajuda e se alguém souber de alguma oportunidade de trabalho por favor me avisa. Na terceira pessoa que eu liguei essa pessoa disse poxa eu tenho um trabalho para você você é o cara que ponto você me ligou você é o cara que eu preciso o que eu tenho que fazer ele disse você tem que viajar para os Estados Unidos e fazer um trabalho lá nos Estados Unidos que você sabe fazer eu não perguntei nem qual era o trabalho eu disse sim lá vou eu como que eu faço e eu não tinha dinheiro para fazer nem para renovar o meu passaporte a minha ex-esposa me emprestou 50 reais para eu poder fazer a renovação do meu passaporte eu fui para os Estados Unidos e voltei com 12 mil reais no bolso e desses 12 mil reais eu consegui estruturar o estúdio na época e estruturar a minha saída do estúdio para eu voltar para a engenharia para poder honrar o resto do desenvolvimento dos meus filhos e depois poder ver o que eu ia fazer da minha vida então para vocês perceberem a força que é a autorização de se lamentar a autorização de não ficar no mimimi mas de olhar aquilo como sendo uma exposição da melhor verdade que você tem sobre o que você passou sobre os erros que você cometeu porque nem todos são culpa dos outros muitos deles foram erros meus e toda vez que eu percebia na minha vida futura de que eu estava caindo num daqueles mesmos erros eu me lembrava de que eu não precisava me lamentar mais daquilo que eu poderia fazer diferente e que esse foi o caminho que me levou até encontrar Nazaré Paulista até encontrar o Pathwork em 97 até seguir o caminho que eu posso mostrar para vocês hoje quem eu sou então basicamente eu gostaria que vocês percebessem de que o que é pedido para vocês nas vivências de lamentação não é a lamentação por lamentar mas é a lamentação de perceber de se autorizar a perceber de que aquilo aconteceu e que aquilo não foi bom e que aquilo pode ser diferente e que aquilo pode servir de aprendizado para que eu possa fazer melhor e que aquilo pode servir de uma autorização para que eu não precise mais me sentir impedido pela vergonha tóxica que sobrou para mim e para cada um de vocês porque nenhum dos nossos pais foi perfeito porque nenhum de nós fomos crianças tão sabientes que pudéssemos perceber de que os nossos pais eram imperfeitos que nenhum de nós teve professores na escola que tivessem treinamentos tão bons e amorosidade tão boa que pudesse perceber e ter noção da nossa falibilidade infantil portanto é isso que esse exercício de hoje pede de todos nós de nós olharmos para esse lugar de fragilidade que todos nós temos e que nós precisamos revisitá-los muitas vezes nas nossas relações amorosas nas nossas relações de trabalho nas nossas relações de amizade nas nossas relações conosco mesmo nas nossas relações com as nossas atividades profissionais em todos esses lugares a vergonha vai aparecer em todos esses lugares a vergonha tóxica vai tentar nos impedir dessas duas formas essas duas formas dizendo é arriscado me entregar é arriscado eu ficar em contato é arriscado de alguma forma eu me sentir vulnerável e portanto essas duas maneiras vão me levar para a vergonha e eu tenho que perceber de que essa vergonha precisa começar a ser desqualificada e é isso que eu gostaria de poder deixar para vocês como exercício dessa noite perceberem qual é a lamentação no que que nós podemos ajudar vocês para entender melhor essa lamentação o que que o que que ficou a lamentar o que que eu posso fazer com essa lamentação e esse é um trabalho que é importante que vocês percebam esse é um trabalho solitário esse é um trabalho que vocês vão ter que fazer vocês com vocês mesmos vocês vão ter que fazer vocês com as suas lembranças vocês vão ter que fazer vocês com todas as lembranças e dificuldades que vocês tiveram durante todos os processos que o trouxeram até aqui é isso é esse trabalho descomunal que eu estou oferecendo para vocês hoje e é isso que o autor desse livro nos colocou de uma maneira tão breve e tão profunda de uma maneira Obrigado.